Galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje falarei aqui de um game que foi anunciado essa semana e que logo de cara me chamou muito a atenção, principalmente pela proposta dele. Basicamente é um game de sobrevivência, estilo sandbox em mundo aberto, que ao invés de explorar ilhas desertas, paisagens pós-apocalípticas, com monstros ou zubis, o game vai focar aí na vida de um sem-teto, um morador de rua. E em como ele irá sobreviver em uma cidade grande e tendo dificuldades para encontrar o que comer, o que beber, arranjar emprego, se manter aquecido e enfrentar os perigos da rua, ainda podendo se entregar ao vício do álcool. Como vocês podem perceber, é um jogo que realmente foge do habitual e tem uma proposta bem interessante a ser explorada. O nome do jogo é Bum Simulator, ou numa tradução assim literal seria algo como simulador de vagabundo. Se você curtiu a ideia do game, cara, já deixa o seu like, compartilha aí com os amigos e bora pro vídeo. Bum Simulator é um jogo de aventura e simulação desenvolvido pela Alienway Games e publicado pela Playway SA. O jogador controla um personagem que perdeu tudo o que tinha e agora ele tem que viver nas ruas e o seu novo objetivo de vida é conseguir sobreviver a essa nova realidade. E de quebra também tentar se vingar pelos responsáveis por todas as suas perdas. O mais legal é que é um game que vai dar diversas possibilidades ao jogador, deixando bem a vontade para decidir sobre qual destino quer seguir. Esse jogo aqui de simulador de mendigo, simulador de vagabundo, como queiram chamar, não chega a ser exatamente o primeiro game, a gente teve um outro game nesse mesmo estilo lançado aqui no meio do ano passado chamado Robot of Life. Ele segue essa mesma linhagem aqui de um simulador de mendigo, mas é um game que não teve uma aceitação tão grande, afinal de contas é mais um game indie que de repente não teve uma grana para fazer uma publicidade bacana, mas também é um game bem legal. Mas voltando aqui para o Bum Simulator, cara, esse jogo aqui vocês vão perceber pelo trailer que está rolando de fundo que o game tem uma mistura entre o realismo e também o modo arcade, principalmente para quem quer dar aí umas cusparadas na cara dos adversários ou de repente incitarem os pombos a atacarem policiais bem no meio da rua. Você também poderá mendigar aí sentado no meio da calçada, faz aí um desenho, uma arte e está utilizando o dinheiro que você ganhar para estar comprando o que quiser, cara. Seja comida, bebida, itens aí de toalete, itens de colecionador, qualquer buggan que lhe der na teia. Eu já até consigo imaginar, cara, as maluquices que a galera não vá fazer aqui dentro desse jogo. Por ser um game sandbox, a gente vai ter diversas sidequests, que são chamadas em missões secundárias, né, para fazer dentro do game. E o game vai ter diversos itens e também missões ocultas que, claro, vão sendo descobertas conforme você vai explorando o mapa da cidade. Foi informado também pela publisher do game que a gente vai ter vários e vários NPCs com histórias próprias e que a gente vai poder interagir com eles e a partir disso a gente vai estar conhecendo melhor cada um e também vão estar fazendo parte de quests adicionais que eu já mencionei. Ban Simulator, ele está sendo desenvolvido para PC e vai ser lançado agora no dia 5 de outubro de 2018. Se você curtiu esse game, cara, quer ficar antenado nas novidades sobre ele, já deixe seu like, se inscreve no canal, caso não seja inscrito. Clique no sininho de notificações para receber um lembrete para toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal. Eu também estou deixando o link desse jogo aqui na Steam se você quiser dar uma conferida lá. Mas, como eu disse, ele vai estar saindo apenas no dia 5 de outubro. Mas, bom, galera, é isso. A gente chegou ao final do vídeo. Espero que realmente vocês tenham curtido. Obrigado pela companhia e pela oportunidade. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui! E a gente se vê no próximo vídeo.